Música Aqui nós vamos nos solidarizar com o presidente pelo atentado que o local de trabalho dele sofreu, mas também é uma manifestação das pessoas, não só dos petistas, de muita gente que preza a democracia, que não quer que as instituições sejam colocadas em xeque e que um atentado pode se multiplicar se ele não for reprovado. Então é um ato de solidariedade, de defesa da democracia e de processo contra os golpistas. Música Música